Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo excelente. Olha, eu tô customizando aqui um short. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Bem simplesinho, tá? Como é que é? Vou colocar aqui e mostrar aqui pra vocês. O short é esse. Tá vendo? Aí o que que eu fiz? Eu cortei aqui. Olha. Aqui, aqui também, as duas pernas. Aqui, tirei aqui. Porque é moda, já saiu da moda, não sei. Não tenho nenhuma roupa assim. Então, a gente não tem dinheiro pra comprar roupa da moda. A gente faz a própria moda. Aí eu vou cortar aqui do outro lado. O que que eu fiz? Eu precisei, pra cortar aqui, eu usei assim. Essa tesoura, tá? E nessa parte aqui, né, do bolso. Não sei como é o nome daqui. Eu cortei com essa daqui. Porque com a grande, não consigo. Aí tem que ser com a pequenininha. Aí agora eu vou cortar essa parte aqui. Tirar isso aqui. Ok? Vamos lá. Eu vou cortar aqui e mostrar pra vocês, tá? Porque não tem como eu filmar, eu cortando ele. Tipo aqui, ó. Aqui, tá? Aí eu vou fazer, tipo, um furinho bem aqui. Bem aqui pertinho, ó. Aqui, desse jeito. Qualquer jeito. Não importa que eu ia dar certo. Aí, ó. Aí você vai cortando bem pertinho, assim, ó. Do bolso aqui. Ó. Tá vendo? Aqui. Aqui. Porque não tem como eu gravar. Deixa eu puxar aqui. Pera aí. Aqui. Deixa ele aqui. Aí. Assim. Opa. E aqui não tem bolso, porque aqui é costurado. Tá entendendo? Aí, por isso, ah, eu tive essa ideia, ah, eu vou fazer assim. E depois eu vou experimentar e mostrar pra vocês. Pera aí. Pera aí. E aqui. Ó. Ficou assim. Aí, aqui. Deixa eu dar um nome aqui. Não sei como é o nome aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, aqui ficou um pedacinho e eu tô cortando, ó. Pra não ficar feio. Aí, assim, ó. Ó. Aí, tá assim, né? Aí, eu quero deixar, tipo, esfiadinho. O que eu vou fazer? Eu vou passar... Essa tesoura. Assim, ó. Tipo assim. Nas gambiarra aqui, ó. Pra desfiar, né? Fazer o que eu comprei lá na CEA. Mas foi lá no fundo. Ó. Tá vendo? Quer olhar assim, fez o que eu comprei na CEA. Mas, na verdade, foi feito foi na cozinha mesmo. Ó. Menino, tá ficando bonito, ó. Rapaz. Faz aqui no... Pera aí. Tá ficando bem na moda mesmo. Não tem quem diga... Não tem quem diga... Olha aí como é que tá. Tá aqui, ó. Ninguém... Não tem quem diga que foi feito na cozinha. Pera aí. Tem quem diga isso aqui. Tá maravilhoso. Tá muito massa. Deixa eu coisar aqui. Essa parte aqui. Eu parti dentro aqui. Pronto. Pronto. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Teu coração. Ficou horrível. Pode. Né? Olha que... Olha a situação disso, menina. Eu e teu coração vai... Olha que... Que coisa feia. Olha aí. Menina. Ficou foi feio. Ó. Aqui atrás, né? O tamanho... Ó. Os adinhos aqui. Ficou bacana aqui, né? Mas aqui, que escandalismo. É cada moda. Olha. Mostra a calcinha. Menina. Que coisa feia. Nã? E agora? Olha aí. Nã? Olha aí. Que escandalice. Estraguei o short. E agora? O que fazer? Deixa eu ver assim. Descer mais ele. Nã? Olha aí. E eu pensando que ia ficar a roupa da moda. Minha nossa. Estraguei o short. E agora? O que que eu faço? Pensando que ia ficar a roupa da moda. Ou então eu vou colocar alguma coisa aqui que seja outra cor. Ficou. Porque ficou horrível. Horroroso. Bem-me, né? Porque eu andava no meio da rua desse jeito aqui. Esse escandalice, viu? Cada moda que eu saí vento. Né? É isso, gente. O meu... Fui customizar e deu errado. Ficou horroroso. E muito escandaloso. Eu não tenho coragem de usar assim, não. Tá entendendo? E... É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, comenta, compartilha. Se inscreva no meu canal pra me ajudar pra gente crescer bem muito. O que te achei isso? Horroroso. Seu shiburi é feio doido. Vai usar isso aí? Eu não. Muito escandaloso, né? Arrancou o bolso. Foi porque é a moda. Aí eu vou aproveitar aqui e ficou legal, ó. Gostei, mas ficou... Os cabelos réis demais, né? Deus me livre. Meu Deus. Olha aí. Imagina. Eu acho que tá bonitinho. Não, mas é a moda. Isso aqui fica bonito. A moda é isso aí, não. Porque a moda é que eu vejo. Eles fazem um buraquinho assim. Não, mas tem essa moda aqui também. Isso é moda de... Não é de mulher direita, não. Não é de mulher direita, não? Não. Esse buraco ali, não. Menina. Esse buraco ali é de... Acho que porque ficou muito embaixo. Acho que o shor... Quando a pessoa faz da moda, acho que é aqui em cima, né? É. Mas ficou... Olha aí. Tocando todas viria. Tocando. Aí eu botei aqui um pedacinho de pano depois, né? De outra cor. Tipo amarelo. Cadê o... Foi isso aqui? Foi isso aqui. Esse desse lado. E esse aqui desse outro. Quero ficar na moda. Entendia? Com a roupa da moda. E eu pensando que eu ia arrasar. Moda isso aí, né? Moda. Que coisa escandalosa. E aquelas piranhas amortais. Piranhas? Sim, as piranhas amortais. Os pis sui. Os pis sui. Olha aí, ó. Que feita. Né, Fê? Mas tu tá botando aí. Tu botou... Por... Por Deus, tu tava começando o outro buraco. Não. Aqui no Youtube. Tô bê.